de perguntas, três minutos a cada grupo parlamentar e eu chamava a atenção que desta feita vou ser muito rigoroso relativamente ao controle do tempo da orientada hora. Sr. Deputado André Almeida do Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra. Muito obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, a vossa proposta de orçamento é contra a juventude portuguesa. Os senhores não gostam de jovens, não gostam do movimento associativo juvenil e este é um orçamento para silenciar a voz da juventude portuguesa. Nos dois anos e meio da vossa governação, existe já um corte acumulado de 20% para as verbas da juventude. De um total de verbas de investimento de 3,5 milhões de euros em 2006, e eu sei que o Sr. Secretário de Estado tentou desmontar estas verbas há pouco, reduziu para 2,3 milhões de euros em 2007 e vem propor para 2008 apenas 650 mil euros. Poderá dizer-nos que a verba de funcionamento subiu. Responder-lhe-ei, ainda assim, que no próximo ano as associações juvenis receberão menos 13%. Mas o orçamento do IPJ também aumenta as despesas em estudos, pareceres, consultores e páginas em 96,4%. Nada mal, Sr. Ministro. Este orçamento está na linha de todo o orçamento do Estado. Corta nos apoios, corta nas verbas para a juventude, mas sempre arranja uma verba para pagar uns estudos em outsourcing. Isto não é o rigor que o Sr. Ministro falava há pouco. Ao contrário de anos anteriores, o orçamento não indica a realização de qualquer transferência, quer para a Movi Jovem, quer para a FDTI. Em 2007, estavam previstas transferências de 150 mil euros para a Movi Jovem e 550 mil euros para a FDTI. Para 2008, estão zero cêntimos. Porquê? Sr. Ministro, Srs. Deputados, na juventude e em todos os outros setores, os senhores são, como todos já sabemos, uns experts em anúncios e em propaganda. Já têm-lhe um bocadinho maior dificuldade em concretizar as medidas. O Governo dá-nos anúncios, mas nós gostaríamos de ver resultados. E gostaríamos, por exemplo, de ver resultados nas vossas políticas de apoio ao arrendamento jovem, que também o Sr. Ministro falou há pouco. Até 2006, o Estado apoiava cerca de 25 mil jovens no arrendamento com 65 milhões de euros. 65 milhões de euros para 25 mil jovens. Em 2006, anunciaram uma reforma dos incentivos ao arrendamento. Em 2007, anunciaram que acabariam com um IAS e fariam um programa muito melhor. Mas já não é só para jovens. O programa é para jovens, é para idosos, é para sem-abrigo, é para imigrantes, é para pessoas com dificuldades financeiras, que, graças ao vosso trabalho, são cada vez mais. Portanto, teremos um programa bem alargado, com muitos beneficiários. Logo, prevemos que não sejam só 25 mil os apoiados, mas muito mais. Perante tal firmeza nos anúncios, o que esperar? No mínimo, uma multiplicação das verbas inscritas no orçamento. Sr. Ministro, os números deste orçamento são claros. O montante previsto para a suposta revolução, no apoio ao arrendamento de todos os calões etários, é apenas de 38 milhões de euros. Mais uma vez, a realidade sobrepõe-se à propaganda. Com menos de 27 milhões de euros, face à última execução do ano 2006 apurada, o Governo não quer só apoiar os jovens, mas todos os calões etários e condições sociais. Sr. Ministro, as inscrições para o IAGE já se acabaram. O novo programa Porta 65 Jovem foi aprovado, o Sr. fez a sua defesa, e publicitado em setembro, 3 de setembro de 2007. O Sr. Ministro consegue explicar-me como é que eu ou como é que um jovem se pode candidatar ao programa. É que o Sr. Ministro fez publicar que as candidaturas eram através de um tal portal de internet, especificando o www.portaldehabitação.pt, e que nos 15 dias subsequentes seria anunciado o prazo de candidaturas. Estamos em novembro, as candidaturas não estão abertas, ninguém faz ideia quando abrirão, o site indicado para onde nos manda o decreto-lei manda-nos esperar. Sem mais, os jovens portugueses, pela primeira vez em 14 anos, não têm qualquer apoio. O site diz apenas o processo de candidatura ao abrigo do programa Porta 65 Arrendamento por Jovens ainda não se encontra disponível. Será oportunamente divulgado neste portal o período para a recepção das mesmas. está aqui. Os jovens, perante as promessas e anúncios do governo, têm apenas um decreto-lei cheio de assinaturas de ministros do mesmo. Mas o Sr. Ministro e o seu governo foi muito simpático com os jovens. Deixou-lhes escrito no decreto-lei um site que não funciona e um programa que ainda não abriu. No site, também, está indicado um número de telefone para informações. Os jovens ligam e o choque tecnológico deste governo está do outro lado. Uma mensagem gravada informa que, e passo a citar, neste momento, não é possível efetuar a sua chamada. Por favor, tente mais tarde. só que nós voltámos a tentar. E o momento é toda a hora. Por que é que o Sr. Ministro também não tenta? 7, 07, 11, ou melhor, 10, 11, 12. Na sua resposta, espero que explique esta incompetência. Obrigado. Obrigado.